Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2010 para o segundo semestre da Universidade Federal de Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 15. A questão fala assim, com relação ao fenômeno da indução magnética. Primeiro, foi descoberto experimentalmente por Faraday? Sim, porque até a gente tem a lei de Faraday como lei da indução magnética. Segundo, a força eletromagnética é sempre induzida em um laço condutor fechado quando o fluxo magnético que o atravessa varia. Certo, a gente sabe que a eletromotriz é a variação do fluxo magnético sobre o tempo. A força eletromotriz induzida nesse laço causa a aparição de uma corrente induzida? Verdadeiro. Então, a gente pode dizer que todas as afirmações estão verdadeiras. Então, a resposta é a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.